Olá, estamos de volta com novas informações aqui pelo canal Mundo Online. Bismarck, do canal Hipócritas, no YouTube, foi preso nesta sexta-feira pela Polícia Paraguaia e entregue às autoridades brasileiras na Ponte da Amizade, que liga o Brasil ao país vizinho. De lá, ele foi levado em um veículo descaracterizado à Polícia Federal. A informação foi confirmada por integrantes do canal Hipócritas. A prisão de Bismarck foi solicitada pelo ministro Alexandre de Moraes em dezembro de 2022, sendo acusado de ataques à democracia. Ele será ouvido na Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional. Bismarck dividiu um apartamento no Paraguai com Oswaldo Eustar, outro que é também um bolsonarista, que teve prisão decretada por Moraes. A extradição de Eustarck também foi solicitada, mas ele apresentou um documento alegando ter asilo político no país vizinho.